O que eu vim fazer aqui em Manaus, eu vim fazer o curso de bijuteria e biscoito artesanais. Meu nome é Francineide, sou do município de Boa Vista do Ramos e moro lá na comunidade São Tomé. Eu vim fazer o curso de bijuteria e biscoito. A viagem foi boa, o hotel também está sendo bom, a dormida, o café da manhã está tudo ótimo. Fomos muito bem acolhidos, com muita atenção, muita educação e muito respeito. No hotel também é a mesma coisa. Aqui no Senac também a gente está sendo super bem tratado. Por todos aqui que estão acompanhando a gente, a gente está sendo muito bem tratado. Eu recebi o convite através da irmã Gevis. Aí quando eu soube que era para vir para cá, aceitei na hora o convite. Só que é difícil você deixar a sua família, é muito difícil a gente encontrar alguém disponível. Eles foram lá comigo e imediatamente meus filhos mandaram eu aceitar. Eu não pensei, dei a resposta logo. E aqui eu estou. Ah, eu estou achando muito bom, porque eu estou aprendendo o que eu não tinha nem noção como fazer. Fazer os brincos, fazer os colares, fazer os biscoitos, mas os biscoitos eu via. E tinha muita vontade de aprender quando eu olhava. Quando será, meu Deus, que eu vou aprender isso? E agora caiu essa oportunidade. Pela primeira vez eu estou achando que para mim foi um aprendizado novo e muito ótimo. Eu trabalho com agricultura. Lá eu trabalho na roça, de fazer farinha, vendo um pouco de farinha, vendo pé de moleque. Agora daqui para frente, eu estou com o plano de melhorar mais minha renda. Eu sou agricultura. Eu trabalho de fazer salgado, fazer bolo, faço din-din. E esse é o meu meio de, o meu ramo de ganhar o meu dinheirinho. Faço boneca, faço castanha coberta. Também trabalho na roça, fazendo farinha, fazendo beiju, é esse que é o meu trabalho. Então, essas já são algumas peças que a gente conseguiu aprender, né? Brinco, cera, essas coisas que a gente conseguiu aprender. Algumas coisas a mais, mas já está guardado, né? Essas são algumas coisas que a gente já conseguiu aprender. E a gente agradece também a parceria da Ana Rita, também, né? Que ela foi uma pessoa, assim, que recebeu nós de braços abertos, né? A gente agradece muito. A gente agradece também as pessoas que acolheram super bem nós, o pessoal aqui do Senac. Então, para nós é uma experiência maravilhosa, né? O que a gente aprendeu aqui. E a gente vai levar para quem precisar aprender com a gente, também a gente vai ensinar, fazer algumas coisas. Quando eu saí daqui do curso, muitos planos. Chegar em casa, já comprando material, para fazer os biscoitos, né? Em primeiro lugar, fazer os biscoitos. Eu quero também compartilhar o meu aprendizado com outras mulheres da minha comunidade que não tiveram oportunidade de chegar até aqui, nesse ponto que nós chegamos. Para mim, isso já é uma vitória que eu consegui e conquistei até esse momento. Meus planos são melhorar mais as coisas que eu aprendi, né? E botar para me vender lá na comunidade, para fora, ensinar quem precisar para também querer aprender a fazer, né? Isso que eu pretendo ajudar quem quiser. Tchau! 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 Obrigado.